Bora lá para mais um vídeo do canal e esse vídeo é esperado por muitos e muitos e muitos candidatos, pois hoje foi divulgado a tão esperada data da posse do concurso de soldado PM 2ª classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi regido pelo edital número DP 1 barra 321 barra 22. Acordamos hoje com essa notícia maravilhosa aí no diário oficial. E eu quero até aproveitar o momento para parabenizar você, futuro irmão, futuro irmã de Varda, pela conquista. Eu sei que não foi fácil passar por todas as etapas, um concurso difícil tendo em vista o alto índice de reprovação nas etapas, não só na prova escrita, mas no TAF, no exame psicológico principalmente. Então parabéns para você e a gente vai se ver na posse aí. E o que eu sempre falo, né? Nunca se esqueça tudo o que você passou para chegar até aqui, até esse momento, certo? Eu falo isso porque para me tornar policial eu passei pelas mesmas etapas a qual você passou. E você que pretende ser policial, que está nas etapas, faça a sua parte, faça o que depende de você. Verdadeiramente eu espero que a próxima vez que eu venha falar aqui sobre posse, que seja já do seu edital, você conquistando, você realizando o seu sonho, o seu objetivo. Tudo bem? Fechou? Então, bom, para você que não me conhece, eu sou Eric Biagi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as orientações gerais. Aquele documento que a polícia já publicou lá para vocês, eu sei que tem muitas dúvidas. Nós vamos falar também sobre o enxoval, que tem aquela dúvida, qual que é o enxoval, o que eu compro, o que eu não compro, quem vai para o bombeiro compra diferente, corte de cabelo, qual que é o corte de cabelo que eu preciso, Biagi? Tem como explicar? Sim, eu vou mostrar também nesse vídeo aqui, qual que é o corte padrão que a polícia pede para você mostrar para o seu cabeleireiro lá e como que você vai. Tudo bem? Outro ponto aqui que nós vamos falar é sobre a escolha de vagas. E aí, será que vai ter mudança em relação ao último edital? Eu acredito que apenas um local, um local retorna aí para o primeiro ciclo de formação, que é o módulo básico. E também, para a gente fechar o vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro pagamento. Quando que eu recebo o primeiro pagamento? Que é importante você já se preparar agora. Tudo bem? Fechou? Mas antes, eu tenho um pedido para você. Você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal. Já batemos 10 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos. Verifica se você está inscrito. Tem o sininho aqui, ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado, notificada e já deixa seu like aqui. Fechou? Bora lá, então. Vamos começar a falar, então, sobre a orientação, a orientação geral aí para a posse do concurso de soldado PM 2ª classe? Vem comigo, que eu vou colocar na tela aqui. Bora! Então, aqui, nossas orientações gerais para a posse de soldado PM 2ª classe. Primeiro, ponto importante, quando será a posse? A posse será em 29 de junho de 2023. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu já sanar uma dúvida, caso seja a sua. Ou melhor, já até comenta aqui. Você está guardando essa posse? É você? Coloca aí, ó. Consegui. Escreve aí, consegui. Não pode trocar a data da posse, tá bom? Anteriormente, alguns anos, você conseguia postergar por 30 dias e depois prorrogar por mais 30 dias. Agora, salvo engano aqui, não consegue mais, tá bom? Então, você não vai conseguir trocar a data da posse. E sim, tem algumas pessoas que têm essa dúvida. Posso trocar ou não? Cara, não vai conseguir, tá bom? Então, inclusive, eu já vou começar agora aqui, orientando um ponto importante. Chegou no dia da posse, você vai vir no dia 29 de junho com tudo na mão. Por quê? O último edital, o que aconteceu? O pessoal veio, assinou a posse. No dia seguinte, foi, quem ia para o bombeiro, foi fazer o TAF do bombeiro. Posterior, a galera já se apresentou. Aí, você vai lá se apresentar, acha que, ah, não, eu vou me apresentar aqui na Escola Superior de Soldado, na unidade a qual você escolheu, e só para ver como é que ia, e vou embora. Não, já começaram. Já começa ali o treinamento. Tudo bem? Pode acontecer isso novamente? Pode. Pode. Não significa que vai acontecer. Tudo bem? Eu estou pegando como base o último edital. Portanto, já venha para São Paulo de mala e cuia, com tudo na mão. Não vai deixar nada, falar, ah, não, depois eu pego, cara. Você só vai pegar a final de semana e olhe lá. Tudo bem? Se você já não ficar preso no final de semana, que isso pode acontecer. Tá bom? Fechou? Bora lá, vem comigo de novo. O que que saiu hoje no Diário Oficial? É importante você ter essa informação. Hoje, então, no Diário Oficial, foi comunicado o comunicado número DP 35311-23. O diretor de pessoal convoca os candidatos abaixo relacionados a comparecerem em 29 do 6... Eu vou grifando aqui, porque isso é importante, galera, pra não ter erro. E eu quero ver você lá, hein, na posse. Comenta aqui se a gente vai tirar aquela foto. Fala, ó, tô esperando você, Biage, pra tirar foto. Comenta aí. Mas o que que nós temos aqui, ó? A data da posse é essa. 29 do 6 de 2023. Vai ser na Universidade Ayanguera, no Campo Santana. Ô, Biage, me ajuda aí, como é que eu faço pra chegar lá? Mais próximo, quem for vir de metrô, desce na Estação Santana. Em Santana, Estação Santana ali é próximo pra vocês, tá bom? Estação de metrô Santana, ok? Que tá na rua Comendador Joaquim Monteiro, número 42, bairro Santana. Ó, faz assim, já coloca esse endereço aqui no seu mapa aí do seu celular, o aplicativo que você utiliza, tá bom? Na respectiva sala e horário para posse e início de exercício no cargo público de soldado PM segunda classe, atinente ao concurso público destinado ao provimento de cargos de soldado PM de segunda classe regido pelo edital número DP 1 barra 321 barra 22. Nomeados por meio da publicação do Diário Oficial de São Paulo, que foi o número 12 do dia 15 do 6 de 23. Ó, aqui, o que eu posso falar pra vocês? Você já vai receber, a partir do dia 29, você já ganha, tá bom? Din, din, a polícia já vai te pagar, é lógico. Eu vou explicar mais no final aqui quando que vai ser esse pagamento. Mas a partir desse momento você ganha. Importante aqui, tá recebendo algum auxílio do governo, como por exemplo, seguro-desemprego. Cancela. A partir do dia 29 você não pode receber mais. Tô recebendo antes, Biagi. Tá tudo certo, faz jus. Mas a partir do momento que você assinou a posse, já não pode, porque já está sendo concomitante isso. Tudo bem? E isso sim pode gerar a sua exoneração, você ser mandado embora por causa disso. Passou por tudo isso e agora por causa de um seguro-desemprego. Ai, mas o meu amigo falou que não dá nada. Não dá nada pra ele, pra você não dá. Eu posso falar, não dá nada pra mim, pra você dá. Então, vai lá, cancela. Liga na caixa, entra em contato. Primeiro ponto que você vai fazer o quê? Não mexer mais no dinheiro. Às vezes acontece isso, Biagi, eu não mexi no dinheiro. Mas tá lá, deixa lá. A hora, você já notificou a caixa, informou? Eles vão tirar o dinheiro, mas deixa lá. Porque qualquer coisa que alguém fala, ai, tá recebendo. A polícia vai verificar, ó, ele já pediu isso, 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 ó. Tá lá, o documento, o dinheiro tá na conta, ele não tá mexendo. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, qualquer tipo de auxílio, eu peguei seguro-desemprego, acabou. FGTS pode, tá bom? Não é um auxílio, é algo seu. Pode. Seguro-desemprego é um benefício, já não pode. Tá bom? É, bom, já falei dessa parte. Vamos pra próxima aqui, ó. Os convocados deverão acessar o link www.policiamilitar para obter as orientações referentes à documentação necessária. Eu sei que a dúvida agora é, me perguntaram isso hoje. Biagi, é somente esses dois documentos? Sim, são esses documentos. Mas calma, vou te mandar um PDF aqui, vou te mostrar que a polícia já publicou. Tem outras coisas. Você vai levar esses documentos aqui, ó. O que nós temos aqui de documento, ó. Termo de ciência de notificação, admissão pessoal, tá lá no site esse daqui, tá bom? Tá no site. No site da PM. Tá no site, você vai entrar lá no seu edital. Os dois documentos estão lá. Eu baixei lá esse documento. Não vou disponibilizar aqui, porque se a polícia atualizar alguma coisa, aí vão falar depois que eu tava publicando um documento já desatualizado e tudo mais. Mas tá aqui, ó. Eu não sei se eu ampliando aqui, tá aparecendo pra eles? Aparece? Ah, então fechou. Esse é o documento. Tá, os dois documentos estão lá. A hora que você for baixar, você vai ver que ele vai abrir uma... Ele vai te... Você vai salvar uma pasta. Uma pasta lá com essas informações aqui. Tá bom? Então essa é a documentação. E aí vamos pra um outro ponto importante. Que é o quê? Atenção aos horários. Atenção aos horários. Meu, eu vou dar os parabéns aqui pro Aberner. Eu sempre vejo ele aqui no Diário Oficial. Desde quando eu vou acompanhando o Diário Oficial, a gente acompanha a letra A ali, a gente vê de cara, hein? Quero conhecer você, hein, Aberner. Tirar uma foto contigo. Então atenção aos horários. Eu sou um ser humano, tá bom? Só pra te avisar. Eu erro. E eu erro que às vezes eu posso escapar a marcha. O que seria isso, Biardi? Eu posso chegar ali, eu olhei e vi apenas dois horários. E pode ter três. Mas lembre-se que o foco da mensagem aqui não é o horário. É a sua atenção ao horário local. Tudo bem? É isso que você precisa. Eu percebi aqui que nós temos dois horários, tá bom? São dois horários que nós temos. Às oito e às dez e trinta. Então chegue no horário, tá? Ó, então o nome completo, número de inscrição, RG. Então é isso que você precisa. Horário, sala, o número, a sua classificação e o nome completo. E depois inscrição e RG. Pronto, fechou? É isso aqui, é essa informação. Os horários aqui eu falei pra vocês. Às oito e às dez e trinta. Verifica qual o seu horário, tudo certinho. Ah, mas o meu amigo, ele vai às dez. Posso ir com ele? Eu nem vou responder, porque tá no diário oficial. É lógico que não. Se o seu nome tá às oito, você vai às oito. Entendeu? A não ser que você já queira tomando esporro. E ainda há o risco de perder o concurso, viu? Há o risco. Então, por favor, gente, se atente a isso. Tá bom? Fechou? Passei essas informações que são importantes. Enfim, enfim, enfim. Ok. Vamos agora mostrar aqui as informações que a polícia disponibilizou. Orientações gerais lá. Vou mostrar pra você. Vem comigo. Então, vamos para as orientações gerais. Primeiro ponto aqui. O candidato deverá atentar para o seu horário e sala, conforme a convocação abaixo, devendo chegar somente no horário estabelecido, quando receberá orientações para acessar o local exato onde será realizada a posse. Falei isso agora. Chegar no horário. Isso é importante. Tá bom? Então, se atente ao endereço, horário, sala, enfim. Para evitar aglomerações, não será permitida a presença de acompanhantes. Então, o seu acompanhante, ah, ele foi comigo lá. Ele não vai poder entrar lá no local de posse. Tá bom? As orientações posterior à posse, como uniforme, local de apresentação, TAF do Corpo de Bombeiros, entre outros, serão informados em momento oportuno. Vem comigo aqui, para você entender o que vai acontecer. Chegou no dia, assinou a posse, tem uma orientação que eu achei muito top, isso que a polícia faz também. Tem uma orientação específica para o feminino, tá bom? Então, vai ter uma orientação para o feminino. Isso é bom, porque sana muitas dúvidas aí das nossas futuras policiais. Então, vocês vão ver ali que vai ter uma orientação, tá bom? Não sei, estou me baseando até no último. Pode ser que não tenha, mas fizeram isso no último e foi legal. Posterior ali, eu não sei qual vai ser a sequência, tem a palestra do bombeiro, que explica como que é a carreira e tudo mais, vai falar sobre TAF. E aí, quem tiver interesse, todo mundo tem que assistir essa palestra, tá bom? Quem tiver interesse, vai manifestar ali o interesse em realizar o TAF do bombeiro. Passou no TAF do bombeiro, dentro das vagas que foram disponibilizadas, o último edital foi em 95 e a sua classificação, você já vai para o bombeiro, vai fazer os dois ciclos lá. O módulo básico, o específico, escolhe para trabalhar, permanece no bombeiro. Tudo bem? Fechou? Biagem, não consegui passar no TAF, eu perco o concurso? Não, você volta e vai escolher dentro das vagas para o policiamento, certo? O último teve gente que passou e não conseguiu devido à classificação, o número de vagas, acabou não conseguindo permanecer no bombeiro. Mas lembre-se que vão surgir oportunidades na carreira para que você faça parte do bombeiro, se isso é o que você almeja, o que você quer, tá bom? Bom, falei então desse ponto, documentação necessária para a posse do dia 29, então não é somente essa documentação aqui, essas duas páginas não, tá bom? Quais são esses documentos, Biagem? Vamos lá então, isso é obrigatório a todos. CNH, você vai levar sua CNH, uma cópia e a original. Cópia simples, não precisa reconhecer firma, nada disso, cópia simples e original. Já falo já, calma pequeno gafanhoto, eu sei. Ai, Biagem, mas eu posso levar digital? Calma aí que eu já vou explicar. Termo de ciência e notificação. Você vai imprimir esse formulário no site da polícia, tem lá no site, tudo bem? Com a data da posse, eu já apresentei esse documento aí, tá lá. Declaração de desvínculo empregatício. Então, vamos lá, vamos lá, que eu sei que aqui vai gerar dúvidas aqui. Como é que eu, declaração de desvínculo? Essa declaração, você vai mostrar lá uma declaração, quem está trabalhando, que não está mais, não tem mais nenhum vínculo com a empresa a qual você estava, caso também não tenha dado o tempo deles darem baixa, eles vão entregar tudo isso. Aqui mais à frente eu vou mostrar para vocês, a gente vai especificar um pouco mais. Mas esse documento você tem que levar lá, você vai levar o comprovante de desvínculo e a declaração de desvínculo, um ou outro aqui, tá bom? Vamos lá que você já vai entendendo aqui, ó. Se seu último emprego estiver registrado na carteira de trabalho, o que você vai levar? Cópias da carteira de trabalho para quem a tiver. Apresentar uma cópia simples da seguinte página. Página que contém a foto, então a página que contém a foto, página que contém a sua identificação, página que contém sua última baixa, quem nunca trabalhou vai estar em branco, mas você vai tirar essa cópia. Caso exista alguma informação complementar, apresente cópia dessa página. Alguma coisa que anotaram na sua carteira de trabalho, nos seus serviços aí, caso tenha trabalhado, você vai imprimir isso, tá bom? Olha aqui agora essa questão da baixa. Caso não consiga efetivar a baixa em tempo hábil, atente ao item 4.5. Tudo bem? Já vamos falar que ele está mais embaixo. D. Declaração do órgão de recursos. Então o órgão de recursos humanos ali, ele vai pegar e vai dar uma declaração falando que você já não tem nenhum vínculo mais com aquela empresa. Não é uma falando, ah, ele solicitou. Tem que estar lá que já não tem mais vínculo, acabou, você não tem mais nenhum vínculo com aquela empresa, tá bom? Caso, então aqui, caso da baixa, já falei, não tem efetivada a baixa na carteira em tempo hábil. Os documentos acima podem ser extratos impressos da carteira de trabalho digital. Então, para quem só tem a carteira de trabalho digital, você vai imprimir um extrato dela lá, tá bom? Tem no site, tudo certinho. No site do respectivo ali que cuida da parte de carteira de trabalho, que eu não vou lembrar o nome agora, tá bom? Para quem for militar da ativa, você vai levar o quê? Um ofício de apresentação. Apresentar o ofício original endereçado para o diretor de pessoal, coronel João Alves Cangerana Júnior, que deverá conter a data do seu desligamento. Então, quem é militar da ativa vai levar um ofício de apresentação para, é endereçado ali para o diretor de pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Conforme tá aqui, ó, é isso que você vai fazer, ó. Você vai pegar e falar assim, ó, endereçado para, ó, para o, olha aqui, ó. Deixa eu pegar essa camisa melhor aqui, ó. É isso aqui, ó. E vai pôr o nome completo aqui, ó, do coronel Cangerana, tá bom? João Alves Cangerana Júnior, é o que você vai colocar. Tudo bem? Fechou? Vamos lá, então. Certidão de comportamento. Então, para quem é militar, apresentar a certidão original a qual deverá conter, obrigatoriamente, o comportamento do militar, certo? E que não possua, que não possui punição grave ou equivalente cometido nos últimos dois anos. Nos seguintes termos, encontra-se, tem que estar essa palavra aqui, ó, Encontra-se no comportamento e não possui punição grave ou equivalente cometida nos últimos dois anos. Então, você tem que levar, obrigatoriamente, tá bom? Tem que conter aí o comportamento do militar e que não possua. Vai falar, tá no comportamento bom e encontra-se no comportamento tal e não possui. Então, vai estar lá. Encontra-se no comportamento bom e não possui punição grave ou equivalente cometida nos últimos dois anos. Pronto. Se o último vínculo foi militar-federal, certificado de reservista. Esse aqui, você vai levar, então, certificado de reservista e uma cópia, tá bom? A polícia depois vai recolher esse documento, fica com ela. O meu, por exemplo, eu não tenho, tá com a polícia. Se conscrito serviço militar obrigatório, ofício de apresentação, apresentar o original nos termos do item 4.2, o qual deverá conter a data prevista para o término da prestação de serviço. Então, eu tô pra confirmar isso aqui, pessoal, mais uma vez me passaram essa informação. Pra quem está no serviço obrigatório, no serviço militar obrigatório, segundo informações, parece que você vai lá, você se apresenta na posse e é como se ficasse reservada a sua vaga. Quando você terminar, você se apresenta, tá bom? Mas eu tenho que confirmar essa informação. Inclusive, se você tiver essa informação aqui, Biagem, é verdade isso mesmo? Coloca aqui nos comentários se não for. Se você fala, não, Biagem, não sei como realmente não procede essa informação. Mas se você tiver certeza, aí você fala aqui pra mim, tá bom? Vamos lá. Se seu último vínculo foi funcionário público, mesmo procedimento a ser adotado, se pertencer à PM de São Paulo, tá bom? Ah, eu entrei na polícia e pedi baixa. Então, o que você vai levar lá? Apresentar um dos documentos abaixos. A exoneração, que tá no Diário Oficial, apresentar uma cópia simples, ou a rescisão contratual, apresentar o documento original e uma cópia, tudo bem? Ou, cópia da carteira de trabalho, apresentar as cópias solicitadas no item 4.1, que é esse daqui, ó. Essas páginas aqui que você vai levar lá, ó. Aqui, ó. Lembra aqui? Isso aqui, ó. Tá bom? É isso aqui que você vai apresentar lá. Certo? Bom, vamos lá, então. Declaração do órgão de recursos humanos. Apresentar o documento original, a declaração deverá conter... Olha isso aqui, ó. Leva pro... Pessoal, pra quem é militar, pra quem tá nessas situações aqui, tá com dúvida, você vai levar lá e vai falar, ó, tem que ser desse jeito. A polícia já especificou. Olha só. A declaração deverá conter a data de exoneração. Então, tem que dar lá a data. Podendo ser a ferida, conforme os exemplos, ó. Trabalhou... Então, essa declaração. Trabalhou até dia 28 do 6. Encerrou seus serviços em 28 do 6. Será exonerada com tarde 28 do 6. Foi desligado do serviço em 22 do 6. Trabalhou no período de data tal até 28 do 6. Vocês entenderam? Tem que ter essa declaração. Se não deu baixa na carteira, se, meu, essa declaração com recursos humanos vai fornecer, tem que ter isso. Falando que, ó, você já foi desligado. Não pode conter lá, por exemplo, solicitou a exoneração. Solicitou o desligamento. Porque você solicitou, não significa que foi já, que já não tem mais valor. Acabou. Você já não está mais lá. Entendeu? Então, ó, o item 4.5 D aqui, declaração do órgão de recursos humanos, pode ser aplicada a quem trabalha registrado por carteira de trabalho, porém a empresa não efetivou o seu desligamento nela. Tudo bem? Então, se ela ainda não deu baixa ali, você pode fazer isso. Tá bom? Importante aqui, ó, não será aceito em hipótese, em nenhuma hipótese, a solicitação de exoneração. Lembra que eu acabei de falar? Ou declaração do órgão que foi solicitada a exoneração. Então, você não pode chegar lá e falar, eu solicitei. Ah, isso não. Já foi. Acabou. Já deu baixa. Entendeu? Fechou? Pessoal, importante aqui, é... Pra quem... Pra quem tem MEI, CNPJ, tem que encerrar. Você não pode estar como sócio, não pode... Encerra. Você não pode ter nenhum vínculo, tá? Nem com MEI, nem com CNPJ. Então, você vai ter que encerrar também. Tudo bem? Se você é sócio da empresa, pega esse... como base aqui, e coloca lá, ah, eu... Já que você já não faz mais parte, que já está desligado a contar da data tal, enfim, tem que estar bem específico. Tudo bem? Espero que esteja ficando claro aí pra vocês, tá bom? Observação de... Observações diversas. Vamos lá. Se o candidato foi funcionário público, em qualquer período da vida, mesmo que não seja seu último vínculo, deverá apresentar a comprovação de seu desvínculo nos termos do item 4.5. Lembra o 4.5? Está lá em cima. Tá bom? Ah, eu já trabalhei uma vez como funcionário público, mas faz tempo. Depois eu trabalhei em mais 10 empresas. Tudo bem. Você tem que apresentar isso. Tá bom? Que você não tem esse vínculo lá. Outro ponto aqui. Deverá trazer também outros documentos que estejam pendentes, conforme divulgado em arquivo, no canal do Telegram, lá no site. Quem está devendo o documento, esse é o momento de você pagar. Quem está com dívida com a polícia aí em relação a documentos, tem que levar. Tá bom? Aí você já sabe o que você vai ter que levar, porque ela divulgou lá no grupo. Tá bom? Piagem, não estou no grupo. Procura um amigo, uma amiga que você sabe que vai tomar posse, ele sabe que você também está esperando a posse, e pede para ele compartilhar o link do grupo. A polícia vai verificar seu nome lá. Entra com o nome completo, tá bom? Não vai entrar lá. É... Como que era? Tem um meme de um professor que fala. Tá lá. Toninho Matador de Porco. É... Giraia 2000. Entendeu? Não vai. Meu ovo 24. Eles não vão aceitar você, cacete. É o teu nome completo. Tá bom? É foda. Tem que falar isso. Em todas as documentações acima citadas, serão aceitas as versões digitais, CNH, carteira de trabalho, CR e o e-título. Tá bom? Exatamente equivalente ao solicitado acima. Desde que devidamente impresso, pois ficará retido. Legível e compreensível. Então, posso chegar lá na hora e, ó, tá aqui meu documento digital. Posso apresentar, mas você tem que estar com ele impresso, porque eles querem, eles vão ficar com isso, eles precisam disso. Tudo bem? Opa, arrisquei aqui tudo. Pronto? Ok, ó. Passei, então, aqui toda a parte do formulário. Certo? E agora a dúvida de muitos é o quê? O enxoval. Aê, Biage, esse enxoval aí. A polícia ainda não divulgou. Até o momento da gravação desse vídeo, não divulgou a lista de enxoval. Portanto, eu não sei se vai ter alguma alteração ou não, tá? Mas tem um vídeo no canal aqui mostrando item a item. Se você tiver dúvida, vai lá na Multiformes, que é na Avenida Tiradentes. Procura o Valmir lá, a equipe. O pessoal vai auxiliar vocês. Eles têm conhecimento, têm uma vasta experiência aí. Inclusive, se falar que eu sou seguidor do Biage, sou aluno, tenho desconto, enfim. Fala com eles lá, tá bom? Eles vão te ajudar. Aí, vem comigo aqui, então. Vamos para o enxoval. Essas são as informações do último edital, que acredito eu, não vai mudar. Tá pedindo duas calças jeans azul, marinho, pega três. Camiseta branca, abrigo de educação física azul. É o agasar de educação física azul, tá bom? Então, você vai pegar um lá também. Aqui já fala as especificações. Eu não vou trazer essas especificações. Eu vou colocar aqui essa lista, tá bom? Mas lembre-se, a polícia pode mudar uma coisinha ou outra aqui. Não vai ser muito, não. Se mudar, se mudar. Bermuda térmica, cinto de lona padrão, meia preta, meia branca, gorro de pala azul royal, entendeu? Aquele boné. O casquete aqui é uma coisa que pode mudar, tá bom? Eu vou deixar aqui. Talvez eles mudem o casquete. Não sei, não sei. Escutei já relatos que o pessoal, no começo, estava usando o casquete, depois passou a utilizar a boina, tá bom? Então, eu não sei aqui. Então, uma coisa que você não compra agora é o casquete. Espera um pouquinho. Chinelo preto, par de tênis. Deixa eu riscando aqui para vocês. Espera aí, cadê? Tênis preto, chinelo preto. É tudo preto, tá? Ah, mas pode ter uma listinha. É tudo preto. Preto, preto, preto. Sunga azul. Toca para natação preta. E aí, aqui está pedindo para ser adquirido durante o curso, tá bom? O óculos de natação e a touca. Tudo durante o curso. Então, não precisa comprar agora. Higiene pessoal. Tem aqui também, ó. Toalha, sabonete, escova de creme dental, pente, lençol e fronha brancos, aparelho de barbear, desodorante, graxa preta, escova para os sapatos. Eita, aí dá trabalho, viu? Eu vou divulgar depois aqui aquela lista lá na minha página. Ó, vê se vai aparecer aqui a minha página. Eu vou divulgar lá na minha página. Itens que não estão aqui, mas é bom você levar porque vai te ajudar durante o curso de formação, tá bom? Material de estudo. O que eu posso levar? Caderno para anotação, caneta azul, preta, lápis, enfim. Você pode levar a marca-texto, não tem problema, tá bom? Material de segurança. Então, está pedindo aqui, ó, para aula de tiro defensivo. Protetor auditivo e protetor ocular, tá bom? Vamos lá aqui para o próximo. Para o feminino, pessoal, deixa eu pôr aqui que eu tenho aqui, pronto. Para o feminino, não muda muito também. Duas calças jeans, sugiro levar três. Camiseta branca, quatro aqui está pedindo, sugiro levar cinco. O uniforme de educação física, calção, bermuda azul royal também. Aqui, ó, já está pedindo para vocês, estou riscando aqui que é mais fácil, ó, pronto. Bermuda térmica azul, top, recorte U. O pessoal que vende, que nem lá no Multiforme, eles já sabem qual é e vão mostrar para vocês, tá bom? Cinto de lona padrão da PM. O cinto, compra dois, tá? Masculino e feminino, compra dois, fechou? Par de meia, quatro é pouco, leva seis. Preto e seis branco, tá bom? O gorro de pala azul, tem que comprar. Casquete, já falei, vamos aguardar, tá bom? Deverá ser adquirido somente durante o curso, já está até aqui, tá? Aqui nem a toca para natação e o óculos de natação, durante o curso. Para o feminino aqui, ó, maiô, tipo macaquinho. Maiô, tipo macaquinho, tá bom? Não tem outro, é esse, tá? E azul, o pessoal lá também que vende o enxoval sabe. Chinelo preto, tênis preto, todo preto. Higiene pessoal, tá aqui, ó. Toalha, sabonete, escova de creme dental, pente, lençol. Rede para cabelo, na cor do cabelo. Prendedor preto e grampos ou similares discreto, discreto. Desodorante e graxa também. Material mesmo aqui para o masculino, não mudou. Para aula de tiro aqui também são os mesmos, não mudou nada, tá bom? E aqui, ó, para o feminino, os acessórios, isso aqui é importante, hein? Cabelos, preso com coque baixo, fixado na altura da nuca, apenas com elástico preto, presilhas tipo tic-tac, preto para cabelos escuros e prata para loiros, com redes, redinhas, na cor do cabelo. Unhas, poderão ser usadas esmalte de cor única. Não pode fazer um sim, aquele negócio risquinho, nada disso. Nas tonalidades de vermelho, olha aqui, ó, tá aqui já, ó, vermelho. Tonalidade de rosa, tons terrosos, marrom, azul escuro, verde escuro, preto, branco, cinza, beige ou creme. Francesinhas com esmalte na cor branca ou apenas uma base incolor. Pronto, é isso aí, eu não sei especificar, Maísa, você entendeu, Maísa? Eu vou falando aqui, Maísa, que entendeu, então tá bom, tá? Maquiagem. As policiais poderão usar maquiagem discreta, adequada ao tom de pele e sua fisionomia, estabelecendo equilíbrio e harmonia, sem exageros. Devendo, assim, ser observados os seguintes parâmetros. Optar pelo uso de sombras claras ou cores frias. Frias. A tonalidade do batom deve ser balanceada e harmonizada com os olhos. Evite a combinação de esfumaçados escuros e batons vermelhos para o dia. O rímel mais indicado é o preto ou marrom, blush, em tons opacos e suaves. Evite os cintilantes, use máscara de cílios e procure usar um delineante fino. Você entendeu, Maísa? Delineado? Pronto, Maísa entendeu, então tá bom. Brincos. Autorizado o uso de par de brincos solitário com tarraxa e instrução de pedra. É isso mesmo? Peraí. Inscruz. Peraí. Inscruz. Ei, carambolas. Incrustação. Incrustação de pedra. Pérola ou do modelo bolinha de ouro. Devendo ser pequena, até 8 milímetros de diâmetro. Só pra avisar, pode chegar lá o sargentiante e pôr o medir pra ver se tá 8 milímetros. E aí se não tiver, já toma um check-in. Tomou outro check-in, já é 24 horas peso. Então só vai embora no sábado à tarde. Tudo bem? Ah, Biade, acontece isso, acontece. E aí se você falar, mas eu sou brava mesmo, vou testar o sistema. Aí você toma mais um, terceiro. Aí já passou pra 48 horas. Aí você vai lá e mais um. Eu acho que acima de quatro, já 60 horas já. Aí final de semana você já tá preso. E pronto, acabou. Discretos, sem pingentes. Um e cada orelha. Havendo mais de um furo na orelha, o brinco será usado naquele existente no lobulo. Quem é menino entendeu tudo que ele falou? O primeiro furo. O outro vai ficar vazio. Mas é pra pôr no primeiro, tá bom? As meninas entenderam aí. E aí... Eu não vou falar. Eu ia falar aqui de uma outra coisa aqui, mas eu acho que não. Não. Então pronto. É, não. Então pronto, passei. Fazei. Aí eu sei que a pergunta de muitos agora é aquela. Biade, fico alojado ou não? Depende. Se você, pra economizar, eu ficaria alojado. Se você mora longe. Tudo bem? É a mesma coisa que tá no quarto... Como que é estar alojado? É a mesma coisa que tá na casa dos seus pais. Minha casa, minhas regras. Pô, não sei quantos anos você tem, mas você morou com seus pais tantos anos. Então o que é mais um ano ali? E você economiza. Tudo bem? Então minha sugestão, se possível, fique. Ainda mais se você tá duro, fodido e mal pago aí. Senão você vai entrar já fazendo dívida. Você que já tá entrando aí, já com dívida também, que agora vai ter que pagar. Agora esse momento da posse é o momento que muita gente fica bravo. Porque agora o paga depois você vai sentir agora. Agora você vai sentir. Se não pagar, ele suja o seu nome, viu? Vai na polícia, informa o que você tá devendo, tem tudo isso. Mas beleza. Alugar a casa. Se você quer alugar a casa, esse é o melhor momento. Já corre atrás. Se tem alguém que tá no curso de formação de soldado, comece a falar com as pessoas. Ó, você sabe aí onde você tá? Quanto você tá pagando? Já corre atrás isso. Porque se deixar em cima da hora, vai faltar. Tá bom? De preferência, vê as pessoas que você conhece, tem mais proximidade pra alugar a casa e tá todo mundo junto. Tá bom? Então, da escolha de vagas. Viagem, como é que funciona? Último edital, abriu apenas três locais. Que são esses aqui que estão na tela. ESSD, Escola Superior de Soldados, CP Choque e ESB, Escola Superior de Bombeiro. Eu vou pegar aqui o endereço, ó. Escola Superior de Soldado, aonde fica? Na Avenida Doutor Felipe Pincel, número 2859. É bem ali do lado da estação de trem Vila Clarice. Meu, você só vai descer ali e já tá lá, tá bom? No CP Choque, aonde fica? Na rua Doutor Jorge Miranda, 238. É do lado do metrô Tiradentes. Escola Superior de Bombeiro. Fica na rodovia Prefeito Luiz Salomão. Chama 4701 Franco da Rocha. Tudo bem? Então, é lá que você... Esses são os locais. Eu acredito agora, isso é uma opinião pessoal, que teremos um local pra vocês. Que é esse daqui, ó. Vou colocar aqui na tela pra vocês, ó. Esse daqui. Eu acredito que ele vai voltar. É uma opinião pessoal. CPRV. Eu acredito que o CPRV, devido ao número de candidatos agora, ele volte aí, pelo menos com uma 60 a 90 vagas, tá bom? Eu acredito aí de 60 a 90 vagas, tá bom? Pro bombeiro, o último foi 95 vagas e pro choque eu acho que foi 60, não lembro agora. Não lembro quanto que foi pro choque, tá bom? Mas é isso. Passei essas informações. Ah, eu vou já aproveitar aqui um up aqui nessa postagem aqui. Pagamento. Você vai receber o primeiro pagamento, se vocês agora, se vocês estão ingressando agora no dia 29, então tem o mês de julho, agosto, provavelmente você vai receber em setembro, tá bom? Recebe retroativo. Você vai receber retroativo desde o dia da posse, tá bom? Lembrando que a insalubridade, ela vem depois. Ela pode vir só no oitavo mês. Ela vem retroativa, mas não é do dia da posse. Eu vou gravar um vídeo depois explicando, porque senão vai ficar muito longo aqui, tá? Mas se prepara. Prepare-se aí, porque você vai ficar sem pelo menos dois aí, só no terceiro mês que você recebe, e não vai ser o valor de R$3.900, tá bom? Vai ser menor que isso, porque a insalubridade não vai vir. Então provavelmente você receba aí uns R$3.000, R$3.100, aproximadamente aqui, tá bom? Não tem como falar com exatidão. Depois vocês vão me contar quanto que vocês receberam, aí fica mais fácil. Conta bancária. Até trouxe aqui uma informação extra que chegou agora. Tenho que ter conta no Banco do Brasil, obrigatoriamente? Sim. Os vencimentos dos policiais militares são efetuados por meio de conta bancária no Banco do Brasil, ok? Já tenho conta aberta. Apresentar seus dados bancários na ocasião da apresentação no núcleo. Na unidade informadora você vai apresentar as informações do seu banco, tá bom? Não tenho conta. Então já abre a conta agora para não chegar lá depois e correr atrás disso. Já abre uma conta no Banco do Brasil, ó. Providenciar abertura de conta no Banco do Brasil, mediante preenchimento de formulários disponibilizados pelo banco, anexando cópia da célula de identidade, CPF ou CNH. Comprovante de endereço atual, água, luz, telefone, gás ou TV por assinatura, enfim. Caso possua ou acabe optando pela conta fácil aberta pelo celular, deverá ser convertida em conta tradicional, tá bom? Em qualquer agência bancária. Na Escola Superior de Soldado existe um posto bancário lá, tá? Disponível aos interessados. Então, você pode já correr atrás disso e abrir uma conta, tá bom? Abre uma conta. Chegando no Banco do Brasil eles já sabem como funciona. Falar, ó, quero abrir uma conta. Pra que que é? Eu vou receber meus proveitos da polícia militar. Tô tomando posse agora, tá bom? Fechou? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui pra passar pra vocês. Falei, falei. Galera, ficou um pouquinho bem extenso esse vídeo, mas você viu que eu trouxe de forma bem detalhada aí, tá bom? Espero que tenha ajudado você. Mais uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E comenta aqui se ajudou. Pô, ajudou o vídeo, Biagem. E eu vejo você agora na posse, tá bom? A gente se encontra lá na posse pra tirar aquela nossa foto. E tamo junto. Seja bem-vindo, futuro irmão e irmã de farda. Bora lá pra cima. Valeu!